Jogos que podem terminar antes mesmo de começar. O jogo do filme Matrix, Path of Neo, nos dá a chance de terminar em apenas 90 segundos. Assim como no filme, Neo pode escolher entre tomar a pílula vermelha pra sair da Matrix e ver o mundo real, ou então tomar a pílula azul e voltar pra ignorância. Se você decidir quebrar a história e tomar a pílula azul, Neo acorda em seu quarto e o jogo termina. Em Far Cry 5, durante a cutscene do início, você entra na igreja dos cultistas e recebe a tarefa de algemar o líder, Joseph Cid. Só que se você ficar parado sem apertar o botão, o xerife desiste da missão e manda todos pra casa. A Cash's Challenge é considerada um dos jogos mais difíceis dos anos 80, e seu final secreto faz-nos a isso. No menu principal do jogo, se você apertar o botão de soco 30.720 vezes, você vai direto pro final do game.